Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor e o review de hoje é de mais um fashionista e hoje é o review de um Ken fashionista. É, eu não tenho muitos, mas eu vou fazendo o review dos que eu tenho. Então, esse é o número 8, que é o Camo Comeback, que seria a volta da estampa militar, que ele chama de Camo. Então, vamos começar pela caixa dele e depois a gente vai para o boneco. Tá, então, aqui na caixa dele, diferentemente das Barbies, a gente tem o nome Ken, né, em vez de Barbie, lógico. E aqui, alguns Ken fashionistas. Eu tenho esses dois aqui. Enfim, em azul, aqui o nome fashionistas, tá? Na parte interna, a gente tem o nome fashionistas nessa cor aqui, sei lá que coisa é essa, um verde militar? 2016 Mattel, a estampa militar que liga no fundo. E aqui atrás a gente tem a linha dele, que foi a linha de 2016, que chegou aqui em 2017, né? Porque creio eu, por aí, enfim. Então, é isso. Eu comprei aqui no Brasil, tá? Esse boneco veio. Tem muita gente que pergunta se ele veio ou não. Ele veio sim, mas eu vi muito pouco dele. Pelo menos onde eu moro. Ele tem esse tênis, o Sleep On, que é um tênis que você desliza e ele entra no pé do boneco. Então, não tem cadarço e tal, por isso que ele é Sleep, tipo, escorregar no pé. Ele vem com essa bermuda, que é justamente o que dá o nome dele de camel, que é a estampa militar. Ela é costuradinha aqui, o que eu achei legal. O gancho também é costurado, sabe? Ela é super simples, mas serve e é bonitinha, bem feitinha, básica. Na parte de trás ela tem velcro, é a costura que já não tá boa. Mas, enfim, né? Baixa qualidade, bonecos baratos, Mattel, né? Fazendo Mattelzices. Enfim, eu gosto dessa blusa porque ela tem essa manga raglan e ela não é estampada. Ela realmente é costurada. Então, pelo menos é algo bom. Agora, já esse acabamento aqui, que não é bom, que eu não gosto, não overlock aqui, não tá legal. Mas, enfim, são detalhes que eu fico observando, né? Acho que a muita gente não se interessa. Então, por isso que eu evito falar um pouco da costura. Mas, ó, dá pra vocês verem que é super mal feito, tá vendo? Ó, ela era pra ser reta e aqui ela não é. Enfim, aqui tem o nome Malibu número 1. Tá impresso na camisa já, na estampa da camisa. O que é legal porque não descasca. Na parte da frente a gente tem essa parte branca, mas ela é toda cinza na parte de trás e tem velcro. E, pra quem não sabe, esse Ken é um Ken Broad. Que seria o Ken mais largo. O parrudo. Broad seria meio que parrudo em português. Eu vou mostrar depois a diferença. Mas, enfim, o que eu gosto desse boneco é o cabelo dele. Eu acho lindo esse corte de cabelo. Preferiria que fosse cabelo de verdade? Com certeza. Mas, como a Matel não faz mais, né, Ken com cabelo, no caso, playline, né? A gente tem esses com cabelo moldado. E aqui tá o rosto dele. Ele tem a boquinha, né, com cor de boca normal. Não tem maquiagem. Porque, né, eles não colocam maquiagem nos bonecos. Geralmente. Ele tem essa sombra. Olhos castanhos claros. Beirando um verde. Enfim. Cabelo escuro, né? Eu acho ele bem bonito. Hum... Eu gosto bastante desse boneco. Foi difícil de achar ele, então. Eu adoro. E olhem a diferença dele pra um Ken normal. Tipo, um Ken mais antiguinho. Vocês veem que a cintura e tal. Esse aqui já é bem mais parrudo. Então, dá pra notar bem a diferença. Quando ele tá sozinho, a gente nem nota tanto, né? Mas quando a gente pega o truqueno, a gente nota que, uau, realmente, ele é bem parrudinho. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Se inscrevam no meu canal. E mandem perguntas aí pra o meu próximo vídeo que eu quero fazer. De perguntas e respostas. Não só sobre boneco. Sobre qualquer coisa. Que vocês queiram saber. Sobre... Enfim, tudo. Então, que eu faria um vídeo. Explicando tudo. Contando tudo. E até o próximo vídeo.